Olá, meu amigo e minha amiga que está aí do outro lado da telinha. Prazer, eu sou o professor Alan Carvalho e te convido a mais uma vez a você ficar no canal Direito, Teologia e Literatura em Pauta, em busca de entender as questões da vida. Bom pessoal, hoje com todas as certezas haverá mais uma indicação de uma obra que você ao conhecê-la com toda certeza vai querer ler, vai querer se aprofundar, disso eu não tenho dúvida. Por isso, você que está aí do outro lado da telinha, eu te convido a desde já a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho de notificações pra que você pessoal possa ser sempre sinalizado de todas as novidades que forem surgindo aqui no canal. Não esqueça pessoal de assistir esse vídeo e todos os outros vídeos do canal até o final. Não esqueça pessoal de comentar nesse vídeo as suas impressões, tudo aquilo que você de alguma forma tem entendido ou deixou de entender que seja. Não esqueça de compartilhar desse vídeo com todos os seus amigos. Viu pessoal? Feito isso, peço pra que você fique e participe e interaja e sobretudo tome pra si essa indicação de hoje que com toda certeza você vai ficar impressionado com o tamanho da profundidade que essa obra trará para a sua vida. Por isso, te convido a participar mais uma vez do nosso quadro Ler Não Dá Sono. Ler Dá Sonhos! Bom pessoal, hoje quero fazer a indicação de uma das maiores obras da literatura ocidental. Obra de Otto Maria Karpow, pessoal. É uma coleção fundamental para entender a literatura produzida no ocidente. escrito pessoal por um dos maiores críticos literários do país. Então Otto Maria Karpow vem com essa obra formidável da literatura grega à contemporânea. Karpow desenvolve suas análises, ele testa suas críticas em um estilo pessoal único, aprofundando e embasando por vasto a carboço teórico. Então o seu conhecimento, ele nos leva a encontrar um dos mais importantes autores da literatura ocidental, o tornou um dos maiores da literatura ocidental, numa obra pessoal que todos têm que conhecer. Todos aqueles que se propõem a estudar verdadeiramente devem conhecer essa obra. Então Otto Maria Karpow, pessoal, ele nasceu em Viena em 9 de março de 1900, 1900, e veio para o Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, em meados de fevereiro de 1978. Então ele foi um ensaísta, jornalista, crítico literário, crítico da arte, crítico da música, e isto é um historiador austríaco naturalizado brasileiro, pessoal. Então ele publicou essa formidável obra chamada Literatura Ocidental, uma das maiores e mais importantes obras, pessoal, publicada no Brasil no século XXI, no que diz respeito à literatura. Então vejam, há muitas obras, especificamente há uma edição feita pelo Senado, que você pode encontrar também, salvo me engano, em cinco volumes essa obra, mas há também, pessoal, essas duas obras, essa obra de duas maneiras, vamos dizer assim. A primeira delas, pessoal, que eu quero apresentar para você é que ela vem em um box de bolso, com essa coleção aqui, vou apresentar aqui para vocês. É uma coleção aí bem interessante, compostas de alguns livros também interessantíssimos. Está vendo aqui? São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez volumes, pessoal, esse box vem, composto, vem nesse box, interessantíssimo. Otto Maria Karpow, ó, vem dentro desse box, é muito legal esse box também. Mas recentemente também tivemos uma edição, pessoal, incrível e formidável, feito também dessa obra, que vem nesses três volumes aqui, ó, e vem nesse box luxuoso, vamos dizer assim, lindo. Para quem gosta de livro e tem um apreço muito grande, uma obra como essa aqui, brilha os olhos, vamos dizer assim. Então essa obra aqui, pessoal, ela vem em três volumes, que especificamente, até para que você venha entender um pouquinho o que tem nessa obra formidável, porque até para que você veja o quanto essa obra tem uma profundidade literária e de mundo, né, extraordinário, vou aqui tecer algumas, é, do índice aqui para vocês tomarem apontamento, pessoal. Então vamos lá. O primeiro volume, que é esse volume lindo aqui também, pessoal, ó, né, esteticamente uma obra muito bonita, né. Então vamos lá. Então a primeira parte aqui, pessoal, dessa obra, ele vai tratar sobre, parte 1, a herança, a literatura grega, o mundo romano, o cristianismo e o mundo. Então essa obra, na primeira parte, vai tratar esses temas. Na parte 2, ela vai tratar o mundo cristão, a fundação da Europa, o universalismo cristão, a literatura dos castelos e das aldeias, a oposição burguesa e eclesiástica. Lá na parte 3, vai tratar sobre o trecentro, o realismo e miticismo, o outono da Idade Média. Na parte 4, vai tratar da renascença e reforma, né, na parte 4, na parte 5, vai tratar sobre o barroco e o classicismo, né. Então essa obra aqui, de volume 1, vai ter essa abordagem. Já no volume 2, dessa obra aqui, pessoal, vamos ao índice, que é uma obra incrível. Então, no primeiro, na primeira, na parte 6, ela vai tratar do iluminismo e revolução. Na parte 7, né, o romantismo, né, que vai tratar aí a origem do romantismo, o romantismo da evasão, o romantismo em oposição, o fim do romantismo. E a parte 8, a época da classe média. Então vai tratar aí da literatura burguesa, do realismo ou naturalismo, a conversão do naturalismo. E por fim, nós temos aí a parte, o volume 3, né. Vamos se dizer assim. Então no volume 3, pessoal, ele vai tratar especificamente, no item, na parte 9, né, ele vai tratar aí do simbolismo, a época do equilíbrio europeu e, na parte 10, literatura e realidade. As revoltas modernistas, as tendências contemporâneas, um esboço. Evidentemente, pessoal, que em algum momento eu vou fazer a vocês o fichamento muito mais detalhado aqui, foi só para apresentar essa obra aqui, formidável a vocês. Essa que vem em 3 volumes e essa que vem em 10 volumes, porém, vamos dizer que é uma versão mais compilada, mais condensada. Então, para você ler, ter na bolsa, evidentemente que essa de bolsa aqui, ela vai ser muito interessante para que você consiga manusear e carregar aí com maior facilidade a obra para onde você quiser ir, né. Mas, de fato, pessoal, essa obra aqui é uma obra que vale a dedicação de um determinado tempo para descrever o quanto essa obra fala nas questões da vida, o quanto essa literatura aqui de Otto Maria Carpó, ela tem uma influência e tem aí um impacto na nossa vida cotidiana, de maneira que ele vai detalhar toda essa questão histórica da nossa literatura ocidental. Então, é uma obra que, para todos aqueles que estudam literatura, para todos aqueles que estudam direito, estudam teologia, obrigatoriamente precisam ler essa obra, a fim de entenderem como a nossa sociedade, a nossa civilização ocidental, ela se formou na sua concepção literária. Claro que o Otto Maria Carpó é um grande, é um monstro, aí, vamos dizer assim, numa linguagem mais de grandiosidade, né, para esse autor, que é incrível, vale e fica essa indicação. Otto Maria Carpó, pessoal, que vem nesses dois box, são os dois box, o box, engasgo aí a palavra, pessoal, são os dois box que tenho e que já comecei a minha leitura e, em breve, falarei muito mais a vocês sobre como essa obra, ela tem impacto e influência, né, em nossas vidas, né, nas questões da vida. Então, é a literatura aí sendo refletida e vista em nossas vidas. Por isso, dá importância de compreendermos o quanto essa obra, ela fala nas questões da vida. Certo, pessoal? Então, essa é a indicação de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever nesse canal, pessoal, que é extremamente importante. De ativar o sininho de notificações para que você possa ser sempre sinalizado de todas as novidades que surgem aqui no canal. Não esqueçam de compartilhar com outros amigos esse vídeo, com seus familiares. E mais, pessoal, não esqueçam também de assistir todos os vídeos do canal até o final para que você possa se apropriar de todo o conhecimento aqui compartilhado. Certo, pessoal? Quero agradecer a todos e aquele abraço fraterno. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.